Como é que tu te chamas? Eu chamo-me João Martins. João Martins, é a primeira vez que estás a jogar Vanguard Stars? Não, é a segunda. Onde é que jogaste a primeira? Em Vila Moura. E vais jogar mais este ano? Ainda não sei, vou decidir, temos que pensar. Mas estás a gostar deste torneio? Sim. O que é que para ti se tu estivesse, agora chegas à escola na segunda-feira e dizes estive no Vanguard Stars, como é que tu explicavas o que é que é este torneio? É jogar jogos de tênis, é muito divertido. Porquê? Porquê que é divertido? Porque tenho mini tênis e andas com as pessoas todas, brincas. E conheces muita gente, imagina que não é uma entrevista e estás a falar com o teu melhor amigo na escola. Chegas lá, qual é a primeira coisa que vais dizer? Fui ao Vanguard Stars. E depois vais explicar, conheceste várias pessoas, que jogaste, estiveste no mini tênis e qual é a diferença se tu tivesses que dizer, ah, o Vanguard Stars não é um torneio como os outros, porquê? Porque é especial. Obrigado, mas e é especial porquê? Se tu tivesses que dizer, por exemplo, olha, agora temos muitos jogadores espanhóis, muitos jogadores que vieram da Madeira, que vieram no continente, que vieram de França, esse tipo de nível de tênis achas que é importante para a tua aprendizagem? Sim, sim. Notas que eles têm um nível diferente ou que jogam de uma forma diferente? Sim. Porquê? Porque fazem o gesto da direita diferente ou da esquerda, o serviço é pé junto, joga fast-out. Tu notas que o teu tênis tem estado a evoluir quando tu vens a torneios e jogas com jogadores de outras nacionalidades? Sim. Então, e tu já jogaste hoje quantos jogos? Ainda não joguei hoje. Ainda não jogaste? Não. Ok, então olha, boa sorte para o teu torneio. Obrigado. Obrigado.